Juliette compartilhou nos stories que estava assistindo o Big Brother Brasil. Anitta e a psicóloga mandou mensagem para Juliette. Psicóloga escreveu que ela está aqui para o que ela precisar e Anitta ficou brava com Juliette, porque o que Juliette passou lá dentro foi muito ruim. Anitta escreveu, pra que caralhos você está assistindo o BBB, Juliette postou no Twitter que já viu uma parte e estava de boa e que agora está tomando coragem para ver o resto. Olha a reação da Juliette assistindo. Olha a voz dele. — Sim, caia, 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 não, não. Legal, cara. — Vamos, 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 vamos. Legal, legal, legal. — Ainda não, não, não. — Legal, legal. — Obrigado, pessoal. — Obrigada, pessoal. — Ai, ninguém. — O que é isso? — Desculpa.